Oi gente, então, esse aqui foi o review da caixa da cafeteria da Claudinha, ó. Então, agora eu vou tirá-la da caixa, porque eu ainda não tirei, e vou montar pra mostrar como é que fica, tá? Então, espere um pouquinho aí, tá? Pronto! Tá tudo no ladinho, pra vocês verem. Ó, cafeteria, aqui, fui eu que montei, eu mesma. Eu montei sozinha, mas é melhor vocês montarem com a ajuda de algum adulto, porque é bem difícil de montar algumas partes, porque no meu caso, eu não precisei de nenhum adulto, se fosse mais difícil, eu pedia pra minha mãe me ajudar. Mas, no meu caso, eu precisei montar sozinha, tá bom? Então, vamos no review, né? Senão, eu vou ficar falando, não vai dar tempo. Vamos lá. Então, é assim. Ó, eu coloquei essa laguna aqui, só que ela não é, ela não veio. Eu é mesmo aqui. Peguei ela e coloquei esse aventalzinho aqui. Ó, ele tem um negócio pra amarrar na boneca. Ó, é um avental, que veio junto. Eu coloquei na minha boneca da Laguna Basic. Da Laguna Basic. Aqui, é um potinho que ela dá pra Frank. Ó, é verde por dentro, por fora é cinza. Vou colocar aqui na laguna de volta. Ela tá dando pra Frank, mas essa laguna é minha, não vem com um brinquedo, tá bom? Senão, vocês vão ficar muito ansiosos e vão querer. Não, vocês já devem saber que não vem, né? Ninguém é burro. E essa Frank aqui também, a Frank Basic, que eu coloquei ela na cadeira pra fingir que a Laguna tá entregando o refresco pra ela. Então, aqui a cadeira. Ó, é toda vermelhinha, é preta assim nas bordas. Ó como ela é. Tudo certinho. É bem doinha, não é mole, não. Ó, aqui as pernas são feitas de osso. E aqui embaixo é tudo vermelho mesmo. Tem uma abertura ali embaixo. Daí aqui tem uns detalhes bem bonitos. É a cadeira de rico. Ah, vá. Então, a Frank tava sentada na cadeirinha e a Laguna entregando o refresco. Aqui é a revistinha da Monster High. Que é pra fingir, porque ela é meio de cartolina. Bem durinha. Então, aqui tá escrito Monster Beats. Monster Byte. Monster Beats. Daí aqui dentro é assim, ó. E daí aqui, esse é o lado de trás. Que eu acho que é o Monster Byber. Que é o Justin Byber. E esse aqui é a capa. Então, eu deixo ela, é pra deixar ela aqui no sofá, porque Claudinho vai ver. Aqui é a caixa registradora. Uma caixa registradurinha. Ó, ela abre. Ó, o desenhinho. E aqui é a cafeteira que faz café. Ó. Desculpa, gente. Eu tenho que me conectar com energia rápido, porque senão vai acabar a bateria no meu notebook. Então, vamos lá. Daí, se acabar a bateria... Aqui, ó. Se acabar a bateria, assim... Assim, do nada. Eu vou ir lá buscar o cabo pra carregar. E daí não estranha, tá? Ó, esse é o salgado. Parece um bichinho, só que é um salgado. Pra elas comerem. Aqui, é um brigadeiro monstruoso. Ó. É um brigadeiro. Ó a carinha dele. Então... Aqui... Eu montei sozinha. Vamos tirar essas coisas daqui pra eu mostrar melhor. Ó. Esse aqui é um talão. É tipo uma cartolina com desenhos. Que tem que grudar. Aqui atrás, ó. Também tem. Tem que grudar com essas teias de aranha aqui. Que daí ele fixa. E fica aqui atrás. Tem que colocar bem certinho. Daí aqui tem umas prateleiras. Aqui é pra colocar a caixa registradora. Ó. Aqui é pra colocar a caixa registradora. Tem uma teia de aranha. E aqui o simbolozinho da cafeteria. É esse aqui. É um pãozinho quase morto. Tá. Então deixa aqui a caixa registradora. Então aqui tem uma mesinha. Uma mesinha pra você colocar os itens. Pra Claudine comer. Tem um school aqui. A schoolete é menina. Tem um lacinho. Esse aqui é school. Aqui tem um sofá. Peraí, gente. Me desculpa. É que acabou a bateria do netbook. Eu vou colocar o cabo. Agora, tá bom?